Música Meu runga, berimbau que toca alto Tocar com esplendor, tocando muita gente E a roda, é o mundo aqui dentro Dentro do que tu vê, a roda é o mundo E a vida, tão bela para todos Como a rosa que nasceu pra sorrir Mas se fecha para outro Menina, teus olhos atraem-te Que mexe com a gente Como o som do berimbau Não tem Nada nesse mundo Que toque o homem por mais duro O amor de uma mulher Ê, viva meu Deus Ê, viva meu Deus Camarás Ô, ia, ia, vamos embora Ê, vamos embora Camarás Ô, ia, ia, é hora, é hora Ê, ia, é hora, é hora Camarás Ô, ia, ia, viva meu mestre Iê, viva meu mestre Camarás Ô, ia, ia, quem me ensinou Iê, quem me ensinou Camarás Ai, meu Deus Que roda bonita é essa Tem menino e tem menina Me deixou de boca aberta Lembro que meu velho mestre Me falava do passado Falava de capoeira Com um certo cuidado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que roda bonita é essa Tem menino e tem menina Me deixou de boca aberta Nas rodas daquele tempo Só tinha macho retado Mulher ali não jogava Porque era ignorado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que roda bonita é essa Tem menino e tem menina Me deixou de boca aberta Me deixou de boca aberta Sum, 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 sum Capoeira do século XXI Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que roda bonita é essa Tem menino e tem menina Me deixou de boca aberta Agora vejam vocês Como no mundo tudo muda Mulher saiu da cozinha Até rodar agora comando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que roda bonita é essa Tem menino e tem menina Me deixou de boca aberta Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que roda bonita é essa Tem menino e tem menina Me deixou de boca aberta O meu birimbal de ouro Minha mãe Eu deixei no ganto ar É um cunga bem falante Que dá gosto de tocar Eu deixei com menininha Para ela abençoar Amanhã às sete horas Pra Bahia eu vou voltar Vou buscar meu birimbal Vou buscar meu birimbal Que deixei no ganto ar Ha, ha, ha E viva meu Deus E viva meu Deus E a capoeira 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 Doga bonito Olha, joga bonito Que eu quero aprender Ai, 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 ai Angola é Angola Angola, e gola Angola Maningera, Angola Angola é Angola, Angola é Angola, Angola é Angola Angola é Angola, Angola é Angola, Angola é Angola é Angola Angola é Angola, 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 Ang Paraná Paraná Minas da Bahia Paraná 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 Vamos andar leco, vamos andar roya Vamos andar leco, vamos andar roya Salve, vamos andar leco, vamos andar roya Salve, leco, salve, roya Salve, leco, salve, roya Salve Ei, sacode a poeira Embalança, 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 embalança Ei, sacode a poeira Embalança, 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 embalança Ei, sacode a poeira Embalança, 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 embalança Eita, corte a poeira Sem balança, sem balança, sem balança O seu berimbau é feito de beriba Uma capaça bem maneira, mestre firma que me deu Entra na roda, abre o peito, sai falando Toque o na embanguela, mostra o som que Deus me deu Eita, corte a poeira E balança, 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 balança Eita, corte a poeira E balança, 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 balança Eita, corte a poeira E balança, 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 balança O meu birimbau de ouro, minha mãe, eu deixei no ganto ar O meu birimbau de ouro, minha mãe, eu deixei no ganto ar Eu saí da minha terra por piscina viajeira Caminhando pelo mundo, ensinando capoeira Amanhã às sete horas, pra Bahia eu vou voltar Vou buscar meu birimbau, que deixei no ganto ar Camaradinha, é hora, é hora E vamos embora E vamos embora, camarada Joga bonito que eu quero ver Olha, joga bonito que eu quero aprender Como vai, como passou, como vai, vou me ser Olha, joga bonito que eu quero ver Olha, joga bonito que eu quero aprender Olha, joga bonito que eu quero aprender Olha, joga bonito que eu quero aprender Como vai, como passou, como vai, vou me ser Olha, joga bonito que eu quero aprender Como vai, como vai, como vai, vou me ser Ai, 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 ei Boa com você vamo�o Gandau Música 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 Tire, 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 tire. Tire, 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 tire. Tire, 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 t Lá na roda de São Salvador Capoeira é África Estou cansado de saber Essa roda tão bonita É pra mim e pra você Capoeira é África Estou cansado de saber Que essa roda tão bonita É pra mim e pra você Capoeira jogou Lá na roda de São Salvador Capoeira jogou Lá na roda de São Salvador Capoeira jogou Lá na roda de São Salvador Mas Capoeira jogou Lá na roda de São Salvador Lá, lá uê, lá uê, lá Quero ver jogar Lá, lá uê, lá uê, lá Na roda vou pra lá Lá, lá uê, lá uê, lá E você vai jogar Lá, lá uê, lá uê, lá Eu também vou pra lá Lá, lá uê, lá uê, lá Então vamos jogar Lá, lá uê, lá uê, lá Tem berimbau de lá Lá, lá uê, lá uê, lá Ui lá, lá uê, lá lá Lá, lá uê, lá uê, lá Tem a tapa que...